As do Senhor irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, que bom que você está aqui na oração da manhã Talvez você está hoje assistindo confortavelmente aí no seu monitor e menos dia mais dia de repente está né Fazendo aqui uma ministração aqui junto com a gente aqui, ô Glórias Romanos 12, 12 Romanos 12, 12 Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Pai, nós queremos te glorificar, Senhor Deus, por essa nova manhã Quero te agradecer pelo dom da vida Quero te louvar que tu és um Deus, Senhor Deus, que cuida de nós, Senhor Vem, Senhor Deus, despertando na vida dos teus filhos, Pai Senhor Deus, realmente essa alegria, Senhor Deus, de estar na tua presença Esse fervor, Senhor Deus, de podermos chegar a ti com todas as nossas súplicas, Senhor Deus E essa certeza que tu estás conosco, Senhor E está nos direcionando na tua palavra que é viva e ficar, Senhor Em nome de Jesus, amém E amém O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 12 Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração As três frases têm a ver com a linha do tempo Alegrem-se na esperança Esperança tem a ver com o tempo Sejam pacientes Paciência Tempo Perseverá na oração E quando nós começamos a olhar como Deus age na vida dos seus filhos E nós temos que perceber como Deus é sábio em ministrar na vida da sua igreja Com a habilidade do Espírito Santo nas nossas vidas As vitórias que Deus nos dá através do Senhor Jesus Quando eu olho para trás Eu agora atingi a maioridade Eu tenho que dizer O Senhor age nas nossas vidas de maneira tremenda Em relação à alegria na esperança Em relação à paciência na tribulação E perseverança na oração Eu tive o grande privilégio de já Como criança, meu pai era pregador Meu pai foi pastor Então eu cresci num lar cristão Tive e tenho irmãos maravilhosos Foi criado num contexto de igreja maravilhosa Que até hoje lembro De uma infância maravilhosa que eu tive E eu realmente creio que foi a melhor época Para se ser criança Foi na nossa época Em que ainda existia muita liberdade E por outro lado Muita proteção Muita inocência E não existia toda essa afronta Contra a dignidade da família Como hoje em dia existe E nós pudemos ter essa Essa dignidade De ter uma escola cristã Uma escola maravilhosa Na qual eu cresci Trabalhos que eu pude fazer Deus ministrando e direcionando Não só o teu chamado Não só a tua juventude Não só a tua família Mas sendo o foco da tua vida E quando Deus é o nosso foco Ele muda a história Da nossa A nossa trajetória Conforme a gente vai dando espaço Ao Espírito Santo E nós temos a grande O grande privilégio De termos o Senhor Na nossa vida E podermos andar Uma vida vitoriosa Independente das circunstâncias Independente das circunstâncias Que elas sejam físicas Que elas sejam financeiras Ou familiares Quando nós olhamos O apóstolo Paulo O ministério dele Começou de uma maneira trágica Ele na verdade O perseguidor dos cristãos De repente Deus muda a história dele Aparece pessoalmente para ele E ele começa a ter Uma nova perspectiva de vida E o apóstolo Paulo Ele tinha essa característica Que eu até hoje Fico impressionado Com a alegria que ele tinha Ele foi perseguido Ele foi apedrejado Ele foi encarcerado Ele foi chicoteado Ele foi levado no tribunal E uma coisa que ele nunca deixou de ter É alegria E ele incentivava o povo dele Andar em alegria Ele diz assim Alegrem-se na esperança Outra vez ele fala em Filipenses Capítulo 1 Ele fala no versículo 6 Eu estou convencido Daquele que completou a abóbora Vai completá-la até o dia de Cristo A tradução alemã diz Eu estou com uma alegre expectativa Eu estou com uma confiança De que Deus vai fazer E eu acho maravilhoso Ele em Filipenses 4 Ele diz Alegrem-se sempre no Senhor Alegria contagiante É uma característica Que o Espírito Santo nos dá No fruto do Espírito Para nós andarmos Na presença de Deus E muitas vezes nós esquecemos Eu lembro com muita alegria De como eu tive o privilégio De permitir que o Espírito Santo Conduzisse por mais erros Que nós fazemos O Senhor Jesus Ele é capaz de transformar Esse erro Tirá-lo E fazer com que saímos Vitoriosos Apesar das nossas Muitas falhas Que nós temos E eu lembro que Tive o privilégio De conhecer uma Uma tiquita maravilhosa Uma mulher maravilhosa Que hoje Está aqui comigo E eu lembro Quando começamos A ter sentimentos Um pelo outro Eu lembro até hoje Foi uma viagem Que nós fizemos De trem Para Paranaguá E Nessa viagem Minha esposa Tinha trabalhado A noite toda Tinha estado 24 horas Sem dormir E fomos nesse piquenique E uma alegria Contagiante Que me impressionou Eu lembro que eu decidi Foi naquela viagem Que eu decidi Eu gostaria de pedi-la Como minha Futura esposa Expliquei-lhe Minhas pretensões E no meu 19º aniversário Uma fogueira Que a gente teve Junto com os jovens Na época O terreno do meu pai Ainda era um sítio Depois se transformou Em cidade E nós fizemos Uma fogueira Fiz a maior fogueira Da minha vida Coloquei troncos De árvores Foi muitos metros De altura E lá eu pedi Ela em casamento Eu falei para ela Olha, eu não tenho nada Mas eu pretendo Casar com você Em cinco anos Que eu acho Que vou ter alguma coisa E ela maravilhosamente Tem essa Característica De ela ter Uma expectativa alegre Que me contagiou muito Essa alegria Que ela tinha E eu lembro Depois de vários Cursos que a gente fez Curso técnico Depois da escola bíblica Faculdade E empregos Que hoje em dia O emprego Você trabalha Naquilo que você gosta Na época Só ter o emprego Já era um milagre E eu lembro Daí quando decidimos Casar Minha situação Continua a mesma Sem finanças E quando fui entregar O convite de casamento Para o meu chefe Ele me deu a carta De demissão E eu lembro Que eu cheguei Fui conversar Com a minha amada E ela nessa boa expectativa Não se preocupe Vai dar tudo certo Como é maravilhoso Você ter a esperança E o apóstolo Paulo Eles alegrem-se Sempre no Senhor E ele colocou Essa prerrogativa Que ele diz Olha Alegrem-se na esperança Sejam pacientes Na tribulação Perseverem na oração Nós temos a nossa vida Na capacitação Do Espírito Santo Ele nos dá Uma chave Para que nós possamos Ser bem-sucedidos É a chave De nós Na cronologia Do tempo Nós colocarmos O Senhor Jesus nisso E ele põe Nessa cronologia Do tempo Em questão Da esperança É a espere Com alegria Em questão Da tribulação Seja paciente Na tribulação E em questão Da oração Persevere Fique perseverando Na oração E Deus vai mudar A sua história Eu lembro Chegou a época De casamento Não havia mudado nada Eu continuava Na mesma expectativa Mas Deus foi maravilhoso E pelo fato De ter um contexto Familiar Um contexto De igreja Um contexto De amigos Maravilhosos Um contexto Trabalhava na mocidade Eu trabalhava Na escola dominical Eu ajudava Nos ministérios Fazia na época Também um trabalho Missionário E Deus De uma maneira Maravilhosa Conduziu Mesmo Não tendo Condição financeira Nenhuma Eu lembro Quando nós Casamos Ainda Praticamente Eu estava Desempregado E não tinha Condição Nem de contratar Um fotógrafo Um amigo Meu Se dispôs A fotografar O casamento E como não Podia ser diferente No final As fotos Não saíram Porque o filme Não engatou Na época Era máquina Com filmes E eu lembro Ministerialmente As primeiras conversões Pessoas em situação Trágicas E como Deus Começou a trabalhar Como Deus Começou a despertar Sonhos dentro de mim Que seja um sonho Em questão ministerial Um sonho Em questão de país Eu sempre tinha um sonho De um dia morar Na Alemanha Que eu achava impossível Que não se realizaria E Deus Ele trabalha Quando nós Temos essa expectativa Essa boa expectativa Deus trabalha Nas nossas vidas E eu lembro Que foram vários Empregos Que eu tive Trabalhei na época Quando nós casamos Eu andava Nós tínhamos Uma motoquinha Minha esposa e eu Eu levantava cedo Era seis da manhã E a gente andava Mais de cem quilômetros Com essa Com essa motocicleta Eu saia lá Do buquerão Levava Buscava minha Esposa lá no Chaxê Levava ela lá Para São José dos Pinhais Trabalhava na Bardos Depois à noite Eu voltava Eu voltava Para o meu trabalho Depois do meu trabalho Eu ia até ela Buscava ela Levava ela Para a faculdade À noite Até a FESP Ia para a minha faculdade No Prado Velho Buscava ela depois lá Levava ela de volta E foi muitos anos Assim Em um desafio Muito grande Acidentes de moto Coisas terríveis Que aconteceram Mas muitas experiências Maravilhosas De proteção de Deus E principalmente Ministerial Muitas noites de oração Deus agindo poderosamente E mostrando que ele era o senhor Das nossas vidas Apesar das muitas Das muitas falhas Que não só nós tínhamos Mas que aconteceram No percurso da nossa vida Mas a O fato de que Deus Ser fiel E a forma como nós Aguardamos E experimentamos Essa vida De nós termos realmente Esperança Com alegria De nós termos Na tribulação Pacientes E de nós realmente Termos essa perseverança Na oração E Deus Ele muda a história Eu lembro De repente Quando eu Perdi o meu emprego Eu consegui emprego Numa multinacional Nessa multinacional Eu pensei que eu estava Indo muito bem De repente Também fecharam Todas as portas E De repente Deus abriu uma porta Aqui na Alemanha Que pra mim Foi uma coisa Sobrenatural Que era impossível E Deus de repente Ministrou de uma maneira Tremenda Não só que eu pude Vir pra esse país Ter um emprego Maravilhoso Como Deus Começou O ministério Que eu nunca imaginaria E não só começou O ministério Como conseguimos Através Da Da obra Do Senhor Nas nossas vidas Nós conseguimos Deixar o Espírito Santo Agir não só Na nossa família Mas De começarmos A não só A usufruir Mas sermos Uma bênção Para as pessoas Eu fico maravilhado De repente Você ver pessoas Sendo ministradas E nós tivemos Na época Veio mais Com o Espírito Santo Nós tivemos Muitas Lembro Muitas orações Muitas vigílias Muitos trabalhos Que nós fizemos Trabalhos missionários E eu lembro Com que alegria Nós na época Nós começamos Esse ministério E eu tinha Essa Gratidão De ter comigo Uma esposa Que ela sempre tinha Essa alegria Na esperança Ontem nós Completamos 41 anos de casados 46 anos De namoro E Deus Ele nos conduziu De uma maneira Tão tremenda Numa dimensão Que nós nunca Imaginaríamos Mas se nós Tivermos Essa esperança Essa boa Expectativa Sabendo que Deus É conosco Independente Da situação E muitas Você não consegue Você não consegue Acredita Acredita nas pessoas Acredita nas pessoas Mesmo elas Sendo falhas Mesmo elas Nos traindo Mas o bom Com a obra Do Senhor É que sempre Existe um recomeço Todo dia É dia de recomeço E ele Ele não desiste De ninguém Por mais Que nós falhemos E decida-se Não só A persistir Mas A persistir Com alegria Faça da alegria Um integrante Da sua família Alegria Um integrante Da sua aula Uma alegria Integrante Do seu escritório Faça da alegria Um estímulo Para outras pessoas Traga alegria Para dentro Do seu lar Não permita Que o inimigo Roube Essa alegria Maravilhosa De tendo Essa expectativa Eu lembro Quando nós Estávamos esperando Para casar Cinco anos E com que alegria Com que alegria Nós tínhamos Essa expectativa E como eu aprendi Com essa pessoa Maravilhosa A ter alegria No Senhor E essa minha oração Na sua vida Não permita Que o inimigo Venha roubar A alegria Dentro de casa Eu lembro Quantas preocupações De subsistência Que na época existia Hoje eu não tenho Mais tanta noção Do contexto do Brasil Mas na época Era a situação De subsistência familiar Era terrível Se eu analiso Hoje O salário mínimo E você subsistir Com uma família É uma coisa Muito difícil E mesmo assim Quando você tem a fé No Senhor Deus ele vai Abrindo portas Deus vai conduzindo Deus não deixa faltar Por mais que Aparentemente Pela matemática Você não tenha A condição De pagar as contas Deus ele vai trazendo Vai abrindo Vai fazendo Vai mudando E você olha para trás E você tem que dizer Grandes coisas Fez o Senhor Estamos alegres Não olhe para frente Com preocupações Comece a olhar Para cima Eu lembro até hoje Nas tragédias políticas Existiam Já naquela época Eu lembro Quando fui ordenado A pastor No mesmo dia Teve uma eleição E foi o candidato Que agora Presidente Na época Eu lembro daquela Expectativa Que tinha Eu lembro Como Deus Sempre colocou No meu coração Olhe para o alto Irmão Olhe para o alto Nós muitas vezes Nos perdemos Nas discussões políticas Esquecemos que Deus tem o controle Você acaba discutindo Sobre política A sua família Acaba sendo oprimida O seu trabalho É oprimido Olhe para o Senhor Tenha essa boa esperança Tenha essa boa expectativa Alegre-se na esperança Seja paciente Na tribulação Fique na oração Irmão Como a oração Tem mudado As nossas vidas Como a oração Tem rompido Portas Que aparentemente Totalmente trancadas Mas no tempo De Deus E isso é Perseverar Na oração Irmão Deus tem o propósito Os seus sonhos Eu lembro do sonho Que a gente tinha No trabalho de criança Que era impossível Era impossível Não temos condições Financeiras Absolutas Já a subsistência Da família Era um desafio Mas Deus foi nos dando A estratégia Deus foi fazendo Também Na igreja Que a gente colocasse Sempre um pouco Nos últimos 30 anos Do lado Para esse projeto E Deus Ele capacitou Trouxe pessoas Aqui na igreja Aqui tiveram sua conversão Aqui tiveram sua libertação E hoje Maravilhosamente Conduzem esse trabalho Porque Deus tem um propósito E o plano dele É melhor que o nosso Os pensamentos dele São maiores que os nossos A condição dele É melhor que a nossa O reino dele Não tem inflação Não tem corrupção Não tem nada Daquilo que a traça Come Que a ferrugem Corrói Mas ele tem Uma verdadeira Maravilhosa Operação Da sua vida E nós muitas vezes Esquecemos Essa maravilhosa Expectativa Que nós temos No Senhor Jesus Sabendo que ele É o Senhor Que opera Alegrem-se Na esperança A alegria É uma característica Do céu Aqui na terra Não existe coisa Mais maravilhosa Do que uma alegria Você pode estar Tão atribulado Se vê uma criança Dando uma gargalhada Irmão Aquilo entra em você Com um sopro De vida Sobrenatural E Deus é um Deus Sobrenatural E ele ainda está No controle Da humanidade Ele ainda está No controle do país Ele ainda está No controle Da sua família Ele ainda está No controle Da sua vida Mesmo que Puxa Mas o país Está Numa situação Infernal Meu casamento Foi destruído Meu pai Não Deus ainda está No controle Alegre-se Na esperança Tenha certeza Que Deus vai Conduzir você Em vitória Não perca a fé Não permita Que o inimigo Venha com mentiras E o maravilhoso É que ele nos deu A arma da oração Nós temos O Senhor está Não só ao nosso lado Ele está dentro de nós E ele quer conversar Conosco O melhor que nós podemos fazer É estarmos na presença De Deus Eu tenho aprendido Ultimamente Cada vez mais A desligar a mídia social E ligar a palavra de Deus Nós muitas vezes Não percebemos Quantas horas Nós perdemos Quando estamos Enfurnados Na mídia Quantas coisinhas Filminhos Que nós assistimos Que naquele momento Nos entretêm Mas roubam Nossa expectativa De vida E o apóstolo Paulo Ele diz Olha Alegre-se na esperança Sejam pacientes Na tribulação Perseverem na oração E agora Quando fiz meu aniversário De maioridade Eu tive que lembrar De quantas vezes Deus me livrou De perigos De situações Que aparentemente Deveriam terminar Em tragédia Mas quando Deus É com você Quando Deus está em você Quando a sua esperança Está no Senhor Ele traz uma Não só uma libertação Mas ele traz uma característica Na sua vida É que a alegria Do Senhor É a nossa força E essa é a minha oração Na sua vida Não permita Que as tribulações E são muitas As tribulações políticas As afrontas Atualmente No nosso país Tupiniquim São terríveis Como é Terrível Como é diabólico Quando o inimigo Começa a tomar posse De um país Mas nós Não somos limitados Às expectativas Humanas Nós temos um Senhor Que ele é soberano Ele está sobre todo Poder Sobre tudo E ele tem o seu tempo E muitas vezes Ele precisa deixar Vir à tona Aquilo que é podre Para depois Ele vir fazer uma limpeza E ele tem esse propósito Também na sua vida Ministerial Talvez hoje você olha E você teve um sonho Você tem um chamado Mas não é reconhecido Irmão Nós não precisamos De reconhecimento pastoral Precisamos de reconhecimento Do Senhor Que é o pastor Dos pastores Ele é o seu tempo Ele vai prover Entrega teu caminho Ao Senhor Confia nele Seja fiel Humildemente Nós não precisamos Aquilo que o inimigo Usa Orgulho Não seja orgulhoso Não permita que Só porque você tem Uma faculdade Tem um doutorado Que isso faça com que Você se sobreponha Ao seu bruxo Não O Senhor Jesus O mais poderoso De todos Através do maior Ato de humilhação Ele libertou A humanidade Do pecado Ele quer que nós Sejamos como ele foi Eu sempre digo O grau De espiritualidade De um crente Não se mede Pelo seu conhecimento Bíblico O grau De espiritualidade De um crente Se mede Pela sua semelhança Com Cristo A nossa semelhança Com Cristo Sermos como ele é Termos essa Essa paixão Pelas almas perdidas Tendo esse amor Ao pai Tendo essa comunhão Com os irmãos Não permitindo o inimigo Nos separar Daquilo que Deus Tem preparado Para nós Ele começou a boa obra E com certeza Ele vai completá-la Também na sua vida Em nome de Jesus Amém Oh glória Oh querido Deus Muito obrigado Senhor Por este novo dia Senhor Muito obrigado Senhor Pela tua presença Muito obrigado Senhor Senhor Que temos a tua palavra Que ela nos ensina E Senhor Tu és aquele Que nos dá A alegria Senhor Quando nós estamos Conectados contigo Senhor Senhor Quando nós temos Essa esperança em ti Senhor Nós podemos ter Essa alegria Porque nós não dependemos Mais das circunstâncias Nós não dependemos Mais das situações Em nossa volta Senhor Nós olhamos para ti Aquele que começou A boa obra Senhor Aquele que cuidou De nós Aquele que Senhor Que nos carrega Que nos ajuda Que nos orienta É tão lindo Senhor Deus É tão maravilhoso Ser um filho teu Se contigo Que nós somos Mais do que vencedores Muito obrigado Por tudo que nos tens Dado Senhor Tens nos ensinado Tens nos guiado Até que o Senhor Nos tem protegido Senhor E sabemos muito mais Tu tens pela frente Senhor Que nós possamos Ser achados fiel Senhor Que realmente Essa alegria Seja visível Em nosso coração Que seja visível Senhor As pessoas possam perceber Que tivemos encontro contigo Que nós temos Senhor A oração Que nós podemos Ter essa comunhão contigo E és Tu Que Senhor Nos ensina És Tu Que Senhor Nos instrui Senhor Deus Como agir O que fazer Como Senhor Deus Nos comportar Ajuda-nos A sermos Achados Para que Nós possamos Permanecer Senhor Deus Também Também Problemas Que cada um Enfrenta Mas protege E guarda Senhor Em nome de Jesus Que nós possamos Realmente Ficar em oração Ficar em contato Contigo Obedecendo a Tua Palavra E ser vitorioso Para a honra e glória Do Teu Santo Nome Muito obrigado Senhor Em nome de Jesus Amém Amém